Ai, meu Deus do céu, olha só, veio a Cíntia Cirinos e veio eu, tu... Show virou temático. Agora é uma convenção de baixinhas. Quanto você mede? Quantos anos você tem? 15 anos, 1,65m? Eu sou baixinha, sim, mas ao contrário de Cíntia Cirinos, eu gosto de pintinho. Eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa... E tinha esse cara que estava me cortejando. Essa história aconteceu em 1919. E ele estava me cortejando e, enfim, ele cortejou a ponto de, um dia eu levá-lo para a minha casa. E a ponto de, chegarmos no que chamamos de finalmentes. Então, estávamos pré-finalmentes, eu coloquei a mão ali, à esquerda. Eu jamais vou pegar de cara no pênis, com a mão direita. Porque a mão direita é que você pede aleluia para Deus. Então, você não... A direita é a bênção, é para vir a bênção. A esquerda é para vir a rosa. A gente tem que saber. A gente tem que saber. Eu coloquei a mão esquerda, é a mão pecadora. Eu coloquei a lei. É a mão do diabo, né? A mão de Deus. Se você segura na mão de Deus, é que você não solta do diabo também. E aí... E aí eu peguei. Aí, na hora que eu senti, né? Eu vi que era uma coisa extraordinária, eu diria. Eu diria que era um fenômeno da natureza. Como a epi... Epiroca. Como é que é o nome daquela? Era absolutamente assim, um fenômeno. E eu perguntei, eu fiquei em dúvidas. Eu não julguei, em nenhum momento. Eu falei, isto é um pinto. Eu não pensei. Podia ser qualquer coisa. Eu não julguei. E aí eu perguntei. O que é isto? Aí ele falou, é o meu pênis. Eu estava saindo com o médico. Então ele usa o linguajar do médico. E eu falei... Nossa! Mas... Pênis, né? Pênis? Imagina, no máximo, uma escova, né? Você não... Você não imagina um extintor de incêndio. Você... E eu falei... Mas qual é o tamanho disso? Neste momento, eu acho que a minha surpresa e a minha... O meu medo mesmo. A minha falta de coragem. Ela apareceu no momento que eu chamei ele de isso. Eu objetifiquei o pênis naquele momento. E ele falou... Ah, assim... Ele tem 23 centímetros. Nisso, o meu queixo foi ao chão. O meu queixo foi ao chão. E ele falou... Ele completou... Ele ainda teve a pachorra na minha pachorra. De concluir, dizendo... E oito centímetros de diâmetro. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre fui boa em geometria. Eu sabia exatamente... O que que era oito centímetros de... E aí eu fiz aquilo, né? Que uma mulher de 1,49m deve fazer numa situação como essa. Falei... Saia já da minha casa com esse pênis de pornografia! Só que é uma casa de respeito! Deixar mais olho para a minha cara! Canalha! Pior que é verdade! Eu mandei ele embora e eu jamais olhei na cara dele novamente. Eu acho que o homem tem que respeitar a mulher, sabe? Você não... Eu acho que... Se você é um homem, você tá aqui. Vamos dizer que você veio assistir o Mamacite. Mas de repente você tem um 23 centímetros aí. Eu vou dar uma dica pra vocês. Jamais! Toda mulher que eu vou... Manda uma mensagem agora. Lista de transmissão. Pra todas as mulheres que você conhece. Fala, gente, ó. Isso aqui não é um convite. Isso aqui não é um assédio. Eu só preciso comunicar. Todos vocês. Que eu ando armado. Eu tenho uma arma armada. Né? Eu tenho uma honra. Eu tenho uma honra. Eu tenho uma honra. Obrigado.